Música Escola de Artes e Oficios do Clelé e uma oportunidade de formação para jovens com e-cursos Eletrônica, que tem duração de nove meses com três saídas profissionais Hardware, que serve montagem e manutenção com reparação de computadores Reparação de rádio e televisão, ainda que eletrônica industrial Música Informática, que tem duração de dois meses com especialização na Windows, Word, Excel e Internet Música Eletricidade, que tem duração de três meses e meio, que é uma saída capacitada para fazer instalação domiciliária Música Auxiliar de Educadores de Infância, que tem sete meses de duração, que é uma saída de higiene de criança Dizia alimentação com desenvolvimento equilibrado Dizia linguagem intelectual, físico e afetiva Música 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 Música